Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Música Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Música Não dá mais pra continuar vivendo assim Música Eu preciso de você, do seu amor Música Eu te amo e te quero só pra mim Música Você tem que entender Que eu errei Música Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Música Vem me ajudar Música Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Preciso de você Estou cansado de sofrer Música Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Música Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Música Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Música Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Música Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Música Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Fica lá Então vem Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel, o seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Te amo mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar o perdido Te amo Te amo mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Por isso não quero Te ouvir Nem te ouvir Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Eu quero esquecer Negros Talvez Te amo As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Ruando na velocidade do meu pensamento Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, dergore o meu coração Saiu a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, dergore o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, dergore o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Eu sou o seu apaixonado, 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 meio inconsequente Eu sou o meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor Me mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Fazer eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amar Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas E a força das ondas A saudade de você Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Ter por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Pra ver de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você Ah, eu quero conhecer você por dentro Ter por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Eu fico louco, esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Que é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Em você, põe aquele seu vestido Lindo, e alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem, e essa é a razão Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme O meu ciúme Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Oh, 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 oh Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Obrigado, pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Eu e você Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Obrigado, pra quê? Obrigado, pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Eu e você Eu e você Quando te encontrei Te juro Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei Já tentei ir embora Mas todo amor é assim Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Ele sofrer Tem dó de mim Quando me lembro Dos momentos de amor Eu não começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade É um banho Doce prazer O que não vai se acabar Sempre te amei Que não te esqueci, um só momento Teu pensamento voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar razão pra viver Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar razão pra viver Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Meu pensamento voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar razão pra viver Não dava mais sair por aí Procurando você A noite no meu quarto, solidão, fica olhando as estrelas Procurando você Procurando você Procurando você Procurando você Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Sou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for A noite no meu quarto, solidão, fica olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Que amor é esse que me faz sofrer Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Vem, vem matar a saudade Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha, me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, 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 uh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.